No meu coração Surgiu uma nova canção E essa canção eu dou a Ti Pois tudo que eu tenho está em Ti No meu coração Surgiu uma nova canção E essa canção eu dou a Ti Pois tudo que eu tenho está em Ti Só você me refaz Só você me completa Só você me acalma E como uma brisa suave Ele vem e acalma a tempestade No meu coração Surgiu uma nova canção E essa canção eu dou a Ti Pois tudo que eu tenho está em Ti Só você me refaz Só você me completa Só você me acalma E como uma brisa suave Ele vem e acalma a tempestade E como uma brisa suave Ele vem e acalma a tempestade E como uma brisa suave Ele vem e acalma a tempestade Eu quero dançar Eu quero dançar No jardim do nosso lar E poder contemplar A Tua beleza Dançar No jardim do nosso lar E poder contemplar A Tua beleza Eu quero dançar No jardim do nosso lar E poder contemplar A Tua O O Woooah 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 Quero dançar no jardim do nosso lar E poder contemplar a Tua Quero dançar no jardim do nosso lar E poder contemplar a Tua